11 e 46, Alberto Godinho, bom dia Alberto. Bom dia Felipe, bom dia ouvintes, bom dia a todos. Letícia Vierchowski, normalmente as mulheres primeiro, mas eu quis primeiro Alberto, porque a minha primeira pergunta vai ser pra ele. Letícia, bom dia Letícia. Bom dia querido. Tudo bom contigo? Tudo bem. Bom, tem uma diferença aí, porque o Alberto tá pro telefone, a Letícia tá pelo Skype, nós estamos quatro conectados. Alberto Godinho, por que Letícia Vierchowski pra contar a tua história de amor que ela transformou no amanhã será um dia melhor a história tua e da vanizia, Alberto? Bom dia Lê. E aí Felipe, o que que eu vou te dizer? Essa história é pautada, né, em muita fé. E um dia, né, lembro como se fosse hoje, né, uma terça-feira de manhã, eu, alguma coisa muito inquieta dentro de mim, cara, tu não pode ficar com essa história só pra ti. E eu não tenho essa resposta, sabe, eu não sei te dizer porquê, que tô sendo bem sincero, tá, eu não sei te dizer porquê que foi a Letícia. Eu simplesmente segui ela no Instagram, né, talvez seja essa conexão, né, já no nosso inconsciente. E aí mandei uma mensagem pra ela, né, pedindo ajuda, na verdade, né, porque acho que até quando eu releio, assim, a conversa, eu digo, né, pra ela, assim, gostaria que tu escrevesse essa história, ou se tu pudesse me ajudar alguém aqui do Rio Grande do Sul pra escrever, né, que nem imaginava, né, que ela acolheria, né, essa minha proposta. Estimada Letícia, admiro demais seu trabalho, perdi minha esposa há pouco e tive com ela dois gêmeos de um ano, eu já começo a chorar, né, dois gêmeos de um ano e sete meses, vivemos uma verdadeira história de amor e tenho tudo documentado, desde o primeiro dia em que começamos a conversar, gostaria de escrever um livro. Quando li aquilo, me arrepiei toda, me dispus a escrever depois que o Alberto veio à minha casa e contou pessoalmente a história de amor que ele viveu com sua esposa, Vanice. Tudo acabaria na morte, mas decidi reescrever o fim da história, pois a ficção permite para mostrar ao leitor a importância da coragem perante a adversidade. Só o que a Letícia não conta aqui é o seguinte. Eu não acredito em bruxas, pelo que lá sai, ai, tu recebeu uma mensagem um dia antes da mensagem do Alberto. Que mensagem foi essa, Letícia? Então, é verdade. Há bruxas e há uma na minha família, né? É. Então, a minha madrinha, a minha madrinha é uma pessoa que tem, assim, ela sempre tirou cartas e viu tudo, ela, a minha família veio da Polônia, como todo mundo sabe, mas se ambientou rapidamente no Brasil, e a minha madrinha, mãe de Santos, sempre foi envolvida com o candomblé, eu sou filha de Ansan, e um dia, se o Alberto me escreveu na terça, na segunda-feira à noite, pandemia, todo mundo brancado em casa, a minha madrinha, que mora com a minha mãe, me telefonou e disse que tinha um recado para me dar. E eu achei que era da minha mãe, né, naturalmente, e ela falou, não, esse recado é da Oxum. Para os leitores que não sabem, Oxum é um orixá, né, das religiões afro-brasileiras, que representa uma mulher que simboliza o amor. E eu falei, ué, mas como assim, ela, vai aparecer uma história de amor para tu contar, conta ela, essa história tu tem que contar. E eu até brinquei com a Medina, sua filha é de Ansan, sua filha é de Oxum, mas tá bem. No outro dia, pela manhã, eu recebi a mensagem do Alberto, e ele disse, vivemos uma linda história de amor. E eu falei, meu Deus, eu recebi o aviso. E disse, Alberto, vem na minha casa que eu quero conversar contigo. Bom, e aí o Alberto chegou e te encantou com a história, é isso? O Alberto chegou, me encantou com ele mesmo, né. A história é uma história, a gente estava ouvindo falar da Bela agora, né, a história da Vanise e do Alberto, é a história da Vanise e do Alberto, mas a história de tantas pessoas que hoje, nesse momento, estão passando, né, por um tratamento de câncer, vivendo circunstâncias difíceis. A Vanise foi uma mulher de muita coragem, que tinha dois bebês pequenos em casa, e estava lutando contra o tempo para poder criar os filhos que ela tinha recém colocado no mundo. Mas ela tinha uma coisa impressionante, que era o Alberto, né. Então, esse homem que está aqui, que vocês estão ouvindo no rádio, é uma pessoa que as estatísticas dizem, não sou eu que digo, 70% das mulheres que desenvolvem câncer de mama no Brasil, isso são índices, são abandonadas ao longo do tratamento pelos seus companheiros. E o Alberto ficou do lado da Vanise o tempo inteiro, acompanhou ela em todos os momentos, em todas as tentativas, nas vans, nas que tiveram alguma resposta, sem nunca titubear. E quando esse homem me telefona, me procura, com dois bebês no colo, depois de toda a luta que ele tinha travado, como é que eu não vou ouvir a história dele e contar essa história, ajudar a levar ela para as pessoas como um exemplo de coragem, de fé, de determinação, como todos nós, né, a gente está aqui sujeito, ninguém sabe, o câncer é a dança que mais mata, né, no mundo. Mas, assim, mais do que isso, é uma história de coragem e de amor cotidiana, né, e a gente fica sempre pensando que precisa estar nas Ilhas Maldivas para ser feliz. A felicidade é todos os dias, né, e a gente tem que saber construir ela. Então, eu queria contar essa história por tudo que ela representa. Alberto, me diz o seguinte, tem um negócio, eu não li o livro ainda, mas a Letícia já me disse isso. Vocês dois, tu e a Vanise, trabalhavam muito tempo, a ideia que me passa, assim, na mesma escola, mas você não foi amor à primeira vista. Quando aconteceu, aconteceu, mas como é que foi isso, assim, vocês se conheceram, como é que foi esse encontro? Sim, a Vanise, ela tinha um relacionamento, eu também tinha, e nós éramos colegas, numa escola aqui de Jamão. E no final do ano, aí eu estava solteiro e ela também, né, eu terminei acho que em junho, julho, e ela em outubro, não me lembro exatamente agora, assim, quando que findou os nossos relacionamentos, mas o fato é que no final do ano, nós estávamos solteiros numa confraternização de final de ano, né. E aí, enfim, aí é Deus, né, o Cupido ali, olhei pra ela de um jeito diferente, ela me olhou de um jeito diferente, e as coisas começaram. Foi algo bem natural, né, bem, a Vanise faria uma viagem, né, isso foi lá pelo dia 20, 19, 20 de dezembro, na época, né, 2014, ela faria uma viagem de 40 dias pra China pra visitar o irmão, e acho que tudo isso aí colaborou pro processo também, né, não temos tempo pra perder nesses 10 dias antes da viagem, né, e aí, enfim, eu esperei ela voltar, né, continuamos conversando todos os dias, mas tudo isso aí tá dentro do livro também, né. Me diz o seguinte, como é que estão os gêmeos, né, como é que estão as crianças, qual a idade das crianças hoje? Eles estão com 3 anos e 2 meses e gritando bastante nesse momento lá embaixo. Ô, Letícia, esse é o Outubro Rosa, né, tu deu um dado estatístico aí, como é que é pra uma mulher contar uma história envolvendo um câncer de mama, crianças, tu é a mãe de dois também, quer dizer, como é que é colocar tudo isso no papel, tu resolveu reescrever o final, né, isso já tá dito por todo mundo. É assim, ó, primeira coisa que todo escritor, ele tem que fazer, né, é fundamental que faça o exercício empático, né, você tem que ser o outro. E nesse processo de escrever esse livro, as pontes pra eu chegar até a Vanisa eram muitas, né, e de um acesso fácil, cotidiano, então, todas as vezes que eu olhava os meninos dos meus filhos, né, pensava, meu Deus, se eu tivesse que estar passando por isso, e na tem a infância dos meus filhos, e a questão, outra coisa também forte, que eu tenho muito a sensação de que, quando eu mexo em alguma história, de alguma maneira, ela vem pra vida real, sabe, e durante o processo de escrita desse livro, eu conversei, estudei muito, conversei com muitos médicos, né, os médicos que acompanharam o Vanisa, o tratamento dela, e eu acho que fiz os três check-ups. Então, a cada três meses eu fazia um check-up. Eu acho que o livro, ele é um alerta, de modo geral, pra gente, né, pra todos nós, que a gente tem que se cuidar, pras mulheres que façam, né, um acompanhamento, mas mais que isso, né, pra que a gente viva a nossa vida em plenitude, porque as coisas, a vida não é um romance que a gente escreve, vira a página e tudo pode mudar. A minha experiência de contar a história da Vanisa foi um processo muito íntimo, assim, de apropriação de uma vida de uma outra mulher tão comum quanto eu, né, às vezes é até mais difícil do que escrever a história da Anitta Garibaldi, quando eu atravesso séculos e vou pra um outro universo. Não, a Vanisa passou pelas mesmas calçadas que eu, rezava com as crianças antes de dormir, ia um livrinho, tomava banho, comprava condicionador de cabelo no mercado, então você tem que fazer um exercício bem profundo, assim, de ser alguém que é parecido contigo, mas não é você. Então, no livro eu me coloco o tempo inteiro como essa mulher que está entrando dentro da Vanisa, porque veja que eu escrevi uma história e todos os personagens estão aqui, menos ela, a personagem principal, né. É. Bom, Alberto, o senhor já leu o livro, como é que é, tu viveu e tá lendo o livro, né, como é que foi essa experiência pra ti, né, porque é uma situação que eu imagino assim, seja uma, por tudo que a gente tá em contato, é uma linda história de amor, mas deve ter sido dolorido, hein. É, para as pessoas que estão ouvindo, né, e já perderam seus companheiros, né, de jornada, como é que foi minha jornada, assim, Felipe? A Vanisa faleceu numa sexta-feira, tá? Eu, na terça-feira, posterior, eu já comecei a fazer terapia, né, achei importante, porque tenho dois filhos pequenos e eu não podia parar, né, embora a vontade seja, assim, no momento de parar. E dez dias depois, eu comecei no livro, né, então vamos supor, eu tava um dia lindo de sol como hoje, nove horas da manhã ligava a Letícia. Como é que foi aquela situação, assim, assim, assado? E lá, eu sempre fui muito detalhista, né, tipo assim, eu passei três mil e quinhentas folhas de conversa de WhatsApp pra Letícia, né, eu nunca exclui nada, tinha tudo. Sim. Então, o que eu não me lembrava de data, eu cruzava as informações que eu tinha pra tentar dar o mais fidedigno possível, né. Só que talvez esse processo de imersão, eu já li o livro mais de dez, vinte vezes, eu acho, né, tanto no início, né, que ela me passava as frações, os capítulos, depois as revisões. Então, esse processo de tu acessar a tua dor, entender o que passou, vai te curando também, né. Então, o que eu digo assim, eu não fugi, né, eu não fugi do que eu tava vivendo, me reconheci ali, o que eu fui, o que eu sou, né, o que eu tenho que ser também daqui pra frente. Então, é todo esse, tudo aprendizado, né, a gente vai entendendo o porquê das coisas conforme a gente vai vivendo. Mas eu só queria salientar, assim, que o principal objetivo do meu livro na época, né, ainda continua sendo o principal, mas tem outras frentes hoje, mas era deixar, assim, um legado pros meus filhos, né, pra eles entenderem quem foi a mãe deles, né. Lindo legado. É, esse seria o legado. E depois vem todas essas outras frentes, né, de exemplo, né, da mulher fantástica que a gente foi, votadora. E dessas outras, esses outros dados que a Letícia traz, né, também são bandeiras fortes que o livro levanta. Amanhã será um dia melhor, lançamento nesta quinta-feira, sete da noite, na Livraria Santos da Galeria Casa Prado, sessão de autófros da Letícia. E claro, o Colberto vai estar lá também, é, junto, eu já tô emocionado aqui. É, eu quero, é, mas é, sou eu, né, sou eu, né. É, beijo Letícia, beijo Alberto, sabe, e parabéns pelo livro, a gente tem o horário do meio-dia, porque tem horário político hoje, mas um beijo, parabéns pra vocês aí. Obrigado. Muito obrigada, querido. Amanhã, Livraria Santos, Galeria Casa Prado. Amanhã será um dia melhor, sete da noite, a Letícia e o Alberto lá, contando essa linda história de amor. Valeu, Exhauri. Valeu, tchau.